Quando Jesus está comigo é diferente Tudo começa a acontecer naturalmente É como na primavera onde tudo passa a florescer O Seu amor gera em mim um sentimento De alegria e esperança pra continuar Posso entender que minha vida com Jesus é sempre abundante Jesus me faz reviver Me dá forças pra recomeçar Ele me faz florescer Me prospera e me faz voar Jesus me faz reviver Pra uma nova vida que Ele tem pra mim Jesus me faz reviver Me dá forças pra recomeçar Ele me faz florescer Me prospera e me faz voar Jesus me faz reviver Pra uma nova vida que Ele tem pra mim Jesus me faz reviver Jesus me faz florescer Jesus me faz reviver Pra uma nova vida Jesus me faz reviver Jesus me faz florescer Jesus me faz reviver Pra uma nova vida que Ele tem pra recomeçar Ele me faz florescer Me prospera e me faz voar Jesus me faz reviver Pra uma nova vida que Ele tem pra mim Jesus me faz reviver 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 Pra uma nova vida que Ele tem pra mim Jesus me faz reviver 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 Jesus me faz reviver